A fazenda dos ingleses tinha ferrovia, um pequeno porto, barcaças para levar os carregamentos de frutas, habitações para empregados, gerentes e diretores. Nos quase 4 mil alqueires de terra, a produção de grapefruit e banana era suficiente para carregar pelo menos dois navios por mês na companhia Blue Star Line. Nossos irmãos da Inglaterra pareciam insaciáveis para tanta fruta no café da manhã. No começo dos anos 30, já havia 1 milhão e 200 mil bananeiras plantadas na fazenda. Em poucos anos, o total chegaria a 4 milhões. E na realidade, era uma fruta muito bem tratada, muito bem tratada. Aqueles cachos de banana eram de 9 pencas acima, 9 pencas abaixo era descarte. Tá entendendo? Aquilo ali era embalado, nas duas primeiras pencas, ela levava um travesseirinho, sabe, de palha, um papel. Para não deixar quebrar as pencas. Depois, embalado numa esteira. E era carregado assim no braço do vagão para pôr na chata. Porque se você quebrasse um dedo, uma fruta de um cacho, era descarte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí